A malandrade é frente na rua, sou pela pista ou não me testo Sem sentimento e vivo sem medo, de cada conquista eu agradeço Rê, 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 rê Esse aqui é normal, o cara é que é Ei, 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 bom amor de papá Aí, aí, você é Levi Esquireme, você daqui então Tá ligado que eu vou voltando aqui no free Você é de outro estado, hip hop eu sou nativo Só que seu estado hoje vai ficar vegetativo Vegetativo nessa função Porque vem a informação, eu sempre faço a plantação Só que no final de tudo meu mano é improvisação A minha semente vai ser mais que pingo de feijão A sua semente vai ser pingo de feijão Só que num momento você passou desinformação Então tá ligado parceiro, cê tá puro e bop Semente, semente quando fala que é hip hop Semente, semente quando fala que é hip hop Mas tudo bem meu mano, agora cê vai entender O que cê fala de mim é o que reconheço no outro Então na verdade o mentiroso aqui é você Mentira, mentiroso é você sinceramente A rima que eu mandei lá pra VT Aí cê tá ligado meu parceiro, tem beliche E agora que meu mano hoje eu mato é hat-trick Namorão meu mano, cê não entende que agora me acompanha Cê quer falar disso, só que eu vou estourar com champanhe Cê acha que eu vi sua rima? Agora me acompanha, eu faço freestyle desde 2017 Cê tava no útero igual a sua mãe Teu cu E você é escroto Sai daqui, eu faço rima mano desde 2018 Então cê tá ligado que eu chego na função Diferença de você é que eu tô sem visualização Tá sem visualização, tudo bem mami No final de tudo você tá panguando, não fecha com a plebe Se você tá sem visualização, não julga o corre do outro Faz seu corre que talvez você consegue Eu tô fazendo, também tá ligado, você viu Então cê tá ligado, vai tomar um bezetacil Aí cê tá ligado, meu parceiro aqui sem carro Eu faço um corre sem viu Então quem é que tá no amor? Eu tomo até bezetacil, tudo bem nessa disciplina Mas não vou injetar nada que crua injeta é rima Enquanto isso mano, a rima é colorosa Não toma bezetacil, a minha rima é mais dolorosa Com certeza é o hospital, você falou de medicina Por isso que agora mano, cê sabe na disciplina Presta atenção que eu dou no papo dessa mina Estuda mais um pouco o que meu papo a mente ensina Eu tô estudando a menor ideia que flutua Só que eu tô estudando o conhecimento da rua Então cê tá ligado, cê tá de marola Não é todo cria que tem oportunidade lá na escola Não é tão oportunidade, então sou sagaz Da periferia a oportunidade a gente faz É bem diferente meu mano Nessa poesia, pelo menos você não tem uma correria Na verdade não, ignorância é a sua Você querer comparar a vivência e a sua sequela A diferença tá muito além do nome da nossa vivência A sua perifa é minha favela A sua perifa é minha favela, nome o gade Porque tem um conceito que é de comunidade Só que no final de tudo, meu mano, é seu que eu grito A favela tá bonita, nessa é o nome que é o bonito Eu não falei do meu nome E agora que momento, você aqui que se some E agora eu tô rimando aqui no microfone Só que eu tô exaltando a favela que eu sou homem A favela que você é homem, tudo bem meu mano Só que no final de tudo, nas ideias tá mostrando Aí meu mano, você fica esperto Favela é porque não existe, não porque só tem esgoto aberto Nada a ver o que você falou O seu verso tá mostrando, você fala de Moscou Então você tá ligado de novo do Estado Você que tá falando, você tá precipitado Não, na verdade mano, nessa porta Não dá pra desenvolver, não tem um ataque Pra eu mandar uma resposta Não dá seu conteúdo, meu mano, e seja da gás Talvez eu responda mais, se você me ataca mais Respondo mais, se você ataca mais Só que com a Coca-Cola, já acabou seu gás Então no momento, se liga que eu vou te falar Eu vou acabar com o gás, sua cabeça, eu vou agitar Bate palma aí família, com todo meu respeito Aí pra quem deixou atenção nessa batalha, tá ligado? Viu como é que o bagulho saiu de putaria pra ir em elogia? Mano, caralho, o tanque é muito volátil com esse bagulho mano Vamos a votação Vamos a votação Porada de quem começou no primeiro round Quem achou melhor as rimas de Shine e Duarte Faça barulho Mas bate palma, mostra respeito Ou você não prestar atenção na porra da batalha Puta que me pariu, caralho Vou pedir mais uma vez Quem achou melhor as rimas de Shine e Duarte Faça barulho Quem achou melhor as rimas de Nevisky Faça barulho Sem mais delongas Nevisky Não, agora Não, olha só família Porra, puta que me pariu Não, é sério Pô, uma pessoa, uma MC Uma MC Indiferente seja MC ou AMC Passar essa visão pra plateia Pra plateia Pra plateia ter esse tipo de consciência Eu passo isso pra vocês direto Agora teve uma MC Que teve que passar essa visão pra vocês Tá ligado? Mano, nós não quer Nós quer evitar injustiça mano De injustiça já basta pulando o governo todo dia Tá ligado? Tanto na minha favela Na minha comunidade Quanto na periferia dela mano Em qualquer lugar do Brasil mano O governo é justo mano Então vamos ser justos Tá ligado? Bota o beat aí Cadu Bota o beat aí Cadu Bota o beat aí Cadu Obrigado mozo É lá, é lá, é lá É, você permanece Encontrando PlayStation Ei Levanta a mão família Quem tá interessado na batalha aí família Levanta a mão família Levanta a mão família Rasta na laje só têm favela do menino DRJ Portando fuzil Ei Hey Vete Bata esse cara no trio, bata essas minas no trio Olhando na loja, só tem favelado, camisa de time que é do Brasil Bata esse cara no trio, bata esse cara no trio, gente, esse é o que? Ei, 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 ei Aê, tá vendo como? No final de tudo eu tô Tentando manter minha verdade, no começo você até reclamou Que você não tinha oportunidade, tudo bem Por isso que agora vai entender, tem oportunidade do teu return round E agora o argumento vai ser do que? Enfia a sua falsa humildade no cu, deixa que eu te falar A humildade, mano, sinceramente que eu vou explicar A sua falsa humildade, cê sabe que eu vou te falar A oportunidade, eu que tô fazendo, eu vim aqui para conquistar Realmente é isso mesmo, mano, por isso que é pinta que vai ser underground Se fosse pra chegar e mandar essas regras, eu não devia ter pedido um terceiro round Essa que é pinta, tudo bem mano, por isso que você volta segunda Já que agora cê tá reclamando, volta a passar quase com o pé na sua bunda Viu? Eu chego voltando aqui nesse versado Viu? Reclamou agora, jogou na cara Versado já foi comprovado, então cê tá ligado menor Sabe que essa é verdade, pediu pra jogar na cara De novo, atestado, faça humildade Aê, meu parceiro sabe que no final de tudo eu sou sagaz Para falar do que eu faço na rima Chega aqui e a sua você faz É diferente do que cê falar Tudo bem mano, nesse proceder Então eu te dei a oportunidade, quem não tá aproveitando é você Quem não tá aproveitando sou eu Só que no momento amigo, cê sabe que cê entendeu E cê tá ligado mano, que eu chego na função Eu vou te amassar aqui Considere gratidão Ei, gratidão, tudo bem Só que você sabe que essa daqui que é a essência Não adianta você falar de gratidão Se você não sabe o que é a expansão da consciência Essa aqui é a pinta mano, tudo bem Que agora vai ser sem suporte Meu caminho é pro despertar O meu despertar é pra sua morte Se eu despertar é pra mim A morte na verdade mano, o seu rena é ativo E cê tá ligado meu mano Que eu vou voltando e isso é nocivo E cê tá ligado meu mano Que agora a morte que hoje que liberta Na verdade é o despertar Porque a morte também são as portas abertas É que cê falou até gratidão Sabe que agora você é pitolho Eu vou te explicar a situação Que eu tô abrindo meu terceiro olho Você falou até de gratidão Tudo bem mano, eu sou tipo o Alasca Enquanto o chá é a erva que cê fuma O meu chá que eu tô tomando é o Alasca É, pode ser o Alasca Eu não sei o que cê tá falando Só que a filosofia mano Que você aqui já tá passando Você é Alasca meu mano Que cê tá ligado que você é moleque Então você é Alasca tranquilo Você é o Freud, é o barulho do rap Bate o palma aí família Bate o palma aí família Caralho, uma p...